Vou conversar com minha querida Daya Oliveira, porque é o seguinte, o nosso papel sempre aqui, nós temos a nossa patrulha que está sempre na rua, sempre ouvindo a população. Nossa patrulheira Daya Oliveira já está chegando aqui porque é o seguinte, ontem nós mostramos aqui, Residencial Novoeste, esgoto a céu aberto, o povo reclamou, nós mostramos. E ao que tudo indica, o problema foi solucionado. É isso mesmo, Daya? Oi, Rúdia, é isso mesmo, ontem eu entrei ao vivo exatamente aqui deste local e uma hora depois que nós tínhamos passado por aqui, aqui no Residencial Novoeste, no condomínio Bem TV, o Newton informou que a empresa responsável pelo abastecimento de água, pela manutenção dos esgotos, veio aqui e solucionou o problema. Nós tivemos um desencontro, o Newton, que participou ontem, com a gente, que é o síndico aqui do condomínio, nos recebeu e hoje por conta deste desencontro ele não pode participar com a gente, mas a gente verificou e vimos aqui que resolveu, porque ontem esta caixa de esgoto estava praticamente entupida, né? E a gente tinha visto aqui que toda a sujeira, a água, estava acumulada bem na boca aqui e hoje não, hoje a gente vê que está normal. Bom, Rúdia, vou mostrar aqui a outra também, porque todas as caixas aqui deste ponto onde nós estamos, estava assim e tem uma aqui, ó, que nós abrimos também para verificar, porque a gente quer mostrar a solução e aqui também, ó, ontem estava entupida e hoje já não está mais. E claro, isso é bom para os moradores, né? Porque estava difícil lavar a calçada, estava difícil lavar a louça, estava difícil tomar banho, porque a gente sabe que quando a caixa de esgoto entope, tudo complica dentro de casa e os apartamentos... Olha quem chegou aqui, o Newton acabou de chegar. Oi, Newton, bom dia. Bom dia. Estava dizendo que nós tivemos um pequeno desencontro, estamos mostrando que o problema foi resolvido. Se não fosse vocês, não estava resolvendo até agora, mas vocês veem aqui que ontem, vocês acabam de sair, demorou meia hora, resolveu o problema, que se depender da Sanessu, nós estamos enrolados aqui. E o rapaz falou ontem que pertence a Sanessu, essas caixinhas mesmo, é obrigação deslimpar mesmo essas caixinhas da beirada. A do meio não é, mas essas caixinhas do meio e da beirada é limpar. Inclusive, não é só o meu condomínio aqui, não é só o nosso. Todos os condomínios aqui, o Ema, Tucano, Bentivy, Pardal, Arara, lá de cima, está com o mesmo problema. Mas a solicitação já foi feita por outros moradores ou não? Já foi feita, muitos moradores ligaram para mim ontem, falaram para mim, então você está ajudando a gente para caramba, e eu quero que vocês ajudem mais a gente ainda para ajudar a fazer lombada nessas ruas também, que é obrigatório, porque é muita criança, então nós vamos lutar para isso, melhorar o condomínio mais ainda. Porque aqui mora muita gente de bem, mora muita família de bem, o que fala que é porcaria, não é porcaria. O importante, Newton, é que agora dá para lavar louça, dá para tomar banho, já dá para lavar calçada, dá para respirar mais aliviado. Agora a maioria ficou contente, né, que você pode lavar louça, limpar a casa, sossegado, você viu que está tudo limpinho as caixinhas, não tem nenhuma caixinha entupida ainda. Graças a Deus, eu agradeço muito vocês que vêm aqui ontem, fez a reportagem com a gente e foi selecionado o caos. Newton, muito obrigada mais uma vez. Bom, Rude, está aí, é claro que a gente fica super feliz quando a situação é resolvida, quando a empresa responsável se dispõe a vir até o local para poder atender a população que precisava aqui neste ponto. E como o Newton já informou, em outros locais aqui também no Residencial Novo Oeste, existe o mesmo problema. Acredito que a Sanessu, recebendo estas solicitações, porque é importante que o morador manifeste o problema, entre em contato com a empresa e manifeste o problema, peça ajuda, peça solução primeiro, né? Eu tenho certeza que a Sanessu, a empresa responsável, vai verificar se existem também estes outros problemas no local aqui, no Residencial Novo Oeste, para que resolva, assim como resolveu aqui no condomínio Bentivinilton. Muito obrigada mais uma vez. Rude, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.